Meus amigos, minhas amigas, Nação Tricolor, sintonizada no Sou Mais Bahia, no plantão Tricolor de hoje, iremos falar sobre o nosso próximo aniversário, sobre o Vasco da Gama, que vai jogar no dia de hoje e tem jogadores pendurados que podem ficar de fora do jogo contra o esquadrão. Atenção ao desempenho da equipe e também a essas situações de pendurados. Iremos falar sobre a FC Series, sobre esse torneio de pré-temporada lá nos Estados Unidos e a tabela ali com alguns jogos aparecendo um time anônimo, dando a entender que é o Esporte Clube Bahia. Também meninos falar sobre Arthur Vitor, jogador hoje do Zenit, que passou pelo Bahia, pelo Bragantino, pelo Palmeiras no Brasil, que pode estar retornando para o país do futebol, como assim chamam, né? A gente vai destacar isso e muito mais em mais um Plantão Tricolor aqui no canal. Bora que bora, deixa o like e partiu para mais um vídeo. Fala, nação Tricolor ligada, não sou mais Bahia, tudo beleza? Barbaço na área, estou aqui para começar mais um vídeo, dessa vez mais um Plantão Tricolor com as últimas informações do Esquadrão de Aço. Para você, torcedor do Bahia, ficar muitíssimo bem informado, chegou, deixa o like, se inscreve, ativa o sino, no mínimo três conteúdos por dia e, claro, compartilha com geral para dar aquela moral extremamente importante para a gente. Primeiro destaque, gente, do nosso Plantão Tricolor de hoje é a respeito do jogo que vai acontecer hoje em São Januário, jogo do Vasco da Gama contra a equipe do Cuiabá. O Vasco vai entrar em campo a partir das 19 horas, é bom a gente ficar atento, ligado, porque o Vasco é o nosso próximo adversário. O Cuiabá vive um momento muito delicado, está com a situação cada vez mais irreversível, porém, se surpreender hoje, o que na minha concepção é extremamente improvável, pode voltar à briga contra o rebaixamento, porque hoje não dá nem para dizer que está na briga contra o rebaixamento, está lá no limbo, esperando só o momento de ser rebaixado. O Vasco tem algumas situações para poder a gente ficar atento nessa partida, tá? A nossa galera da CBA.com trouxe aí, ó, de olho no adversário, esse é o Lima do Bahia nesta quinta-feira, com o Vasco em campo, para poder disputar uma partida atrasada contra o Cuiabá. Próximo rival do Bahia no Brasileirão, o Vasco jogará às 19 horas em São Januário, tentando se reabilitar na temporada, após oito jogos sem vencer, antes de enfrentar o esquadrão de Aston, mas até que vença hoje, para não vir com esse ranço para cima do Bahia, que a gente já sabe como é que as coisas, infelizmente, funcionam. Para a partida desta quinta, o treinador Rafael Paiva escalará o que há de melhor disponível em seu elenco com o time, com seu time titular completo. Hugo Moura, Léo, né, Léo Pelé, Lucas Piton, Matheus Carvalho, Rayan e Verrete, são jogadores do Vasco pendurados com dois amarelos, isto é, caso qualquer um desses seja amarelado, contra o Cuiabá não enfrentará o Bahia na segunda, dia 28, pela trigésima primeira rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. Léo Pelé sendo bem questionado, né, e Lucas Piton, assim como o Verrete, com grande destaque nessa equipe do Vasco, né. Vamos acompanhar o jogo, né, torcendo para que role um cartãozinho aí para esses dois jogadores, principalmente, que eu destaquei, para ver se o caminho fica um pouco mais facilitado para essa partida que tende a ser tensa, difícil, complicada contra o Vasco no próximo dia 28. Vamos acompanhar esse jogo hoje para poder conhecer melhor o nosso adversário. Outro destaque do nosso pontão de hoje, gente, é sobre a antiga Florida Cup, a FC Series. A gente trouxe recentemente um registro das redes sociais da FC Series em que aparecia ali o escudo do Bahia, dando a entender, e ele geralmente não comete esses tipos de engano, equívocos, né, que o Bahia estaria participando do torneio de pré-temporada nos Estados Unidos em 2025. Só que dessa vez, provavelmente depois de uma represália por parte do Bahia, que não queria que isso fosse revelado antes da manifestação oficial do clube, apareceu ali uma lista de jogos, né, Cruzeiro, São Paulo, Atlético Mineiro, né, o Cruzeiro, São Paulo, Orlando City, Atlético Mineiro, e enfim, outras, outras, outros confrontos também foram divulgados. E aí, um dos confrontos entre São Paulo, que vai ser em Fort Lauderdale, né, no dia 19 de janeiro, aparece ali um time, ó, TBA, né, sem esclarecer, sem revelar quem é esse time, dando a entender que esse time pode ser o Esporte Clube Bahia. A gente segue monitorando, acompanhando de perto, com qualquer novidade, evidentemente, traremos aqui no canal, a tendência é que o Bahia se manifeste em breve sobre essa pauta, sobre essa temática. Vamos aguardar. Outro destaque do nosso plantão Ticolor de hoje, meus amigos, é a respeito de Arthur Vitor, jogador que tem muito talento, muita qualidade, foi bem no Bahia em 2019, e depois que saiu do Bahia, no seu retorno ao Palmeiras, na ida para o Red Bull Bragantino, na volta, posteriormente, para o Palmeiras, só foi destaque, né, foi muito bem, não à toa conseguiu aí ser vendido por 15 milhões de euros para o Zenit da Rússia. Estava muito bem no Zenit, foi campeão russo recentemente, na última temporada, só que não está tão bem nessa temporada, e existe a possibilidade de um retorno ao Brasil. Times como Cruzeiro e Flamengo foram procurados, de certa forma aí, para poder o atleta ser sugerido. O Bahia não, pelo menos o segundo foi veiculado pelo Jorge Nicola, mas seria uma grande oportunidade, uma oportunidade interessantíssima para o Bahia, porque ainda é um cara promissor, que ainda tem lastro para poder evoluir, né, e que iria agregar muito para esse sistema de jogo do esquadrão. Vamos ver aí o que o Nicola falou. Bora de notícia exclusiva, quero contar que Arthur, atacante, revelado no Palmeiras e com passagem pelo Red Bull Bragantino, foi sugerido nos últimos dias para Cruzeiro e Flamengo. A avaliação dos representantes do atleta é de que o Arthur caberia nesses dois times e a fase não muito boa no Zenit poderia justificar uma saída. Vale a lembrança de que o Zenit desembolsou 15 milhões de euros fixos, mais 3 milhões de euros em bônus no início desse ano para contratar o então atacante do Palmeiras. Nos seis primeiros meses o Arthur somou 16 jogos com 3 gols. Na atual temporada são 14 jogos, 3 gols e 5 assistências, mas nos últimos 10 jogos a coisa não tem funcionado muito bem. Em quatro dessas partidas ele nem saiu do banco de reservas. Só foi titular três vezes na Taça da Rússia, um torneio menos importante para o Zenit e é nesse contexto que existiria a possibilidade de saída do atleta com trapo longo até 2027, mas o seu valor de mercado caiu para algo na casa dos 10 milhões de euros. Antes de gravar o vídeo consultei uma pessoa do Cruzeiro e uma do Flamengo. A pessoa do Cruzeiro disse, abre aspas, esse atleta foi oferecido, mas não tem nada, fecha aspas. No Flamengo posso contar que o nome do Arthur agrada, mas a avaliação vários jogadores para essa função. Recentemente foram contratados Gonzalo Plata, Luiz Araújo, Everton Cebolinha, tem também o Matheus Gonçalves, então nesse momento não há nada muito quente envolvendo Arthur e Flamengo. Qualquer novidade conto para vocês, combinado? Hora de falar sobre Deverson que deixou o Atlético Mineiro muito perto da final da Libertadores. Obrigada. Essa é a situação sobre Arthur Vito, tá? O nome do Bahia não é mencionado, então eu tô aqui querendo se levando e trazer à tona a pauta como se o Bahia estivesse envolvido nesse processo, mas seria extremamente interessante, principalmente após um dia que surge a informação sobre Soteudo, né? Lá do Diário de um Santista, a gente repercutiu isso aqui no canal, vou deixar no card aí para você poder conferir. Soteudo tem um ano a mais que Arthur Vito, tem 27 anos, e Arthur Vito já foi mais provado aí em um nível mais elevado, né? Está no Zenit no momento, joga um campeonato também interessante, competitivo e aqui no cenário nacional recentemente, mais recente do que Soteudo, conseguiu ter boas performances, né? Bons resultados, principalmente no Bragantino e no Palmeiras, tá? Eu acho que seria mais interessante, seria uma alternativa ótima e é um cara que já tem identificação com o Bahia pelo que ele fez vestindo a camisa do esquadrão em 2019. O que você acha do nome de Arthur Vito? Acha interessante? Acha que vale a pena uma investida? Cerca de 10 milhões de euros, esse é o valor de mercado segundo o Transfer Market, se a gente se comercializá-lo por isso, vai acabar perdendo uma grana, digamos assim, porque investiu 15 milhões de euros, mas aparentemente eles estariam dispostos a negociar, vamos aguardar o desdobramento dessa história. Bom gente, se gostou do vídeo, já sabe, deixe seu like, se inscreve, ative o sino e compartilhe, um abraço para vocês e até a próxima. Eu sou mais Bahia, eu sou mais do Nordeste. E você?